Ai, ai, oh my god! Na cidade de que? Cais que? Oi gente, a gente voltou na cidade de Einstein e a gente veio mostrar o outro lado sem ser aquele castelo, a ruína, né? Pra vocês, a gente veio mostrar uma cabana feita de casca de árvore Olha como que é E olha a água daqui, gente Isso é água Isso sim é água Água límpida Claríssima Einstein Aqui pra gente relaxar, quem quiser relaxar Aqui tem um lugar Você Normalmente aqui deve ficar cheio de água, né? Oi! Mas hoje não tem tanta água assim E... Olha só que lindo, gente A gente pode andar até o meio Olha como tá tudo seco A gente pode andar até o meio Aqui... 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 E... Ver... Isso tudo aqui De água Olha... Paisagem Perfeita Todos antigos A maioria de 1910, 1922 Né, Alex? Vou dar uma desfassada Vou filmar aquela casa ali Pra vocês verem Que gracinha de casa Verde Ah tá, não vou filmar não Que mais E lá em cima Não sei se da Coprol Dá pra ver Foi onde nós fomos Na ruína Que é muito, muito alto E meu filho Tá doido pra subir de novo Só que eu não quero Não tô nem um pouco afim Porque... É muito alto Hoje eu tô cansada Eu tô um pouco estressada Sempre tem um dia Que a gente tá um pouco estressada E não quer subir E a gente tá andando um pouquinho Na cidade Que é muito bom Pra ver as coisas novas Diferentes Porque da última vez A gente só foi só lá no castelo E agora eu tô afim De eu andar um pouco na cidade Quero ver as coisas diferentes Que tem aqui Ih, a bicicleta Tá toda desmontada Nossa, um barco Aqui eles fabricam barco Aqui a madeireira Aqui Uma fábrica de madeira De 1904 Muito antigo, gente Muito, muito antigo Vou deixar pra vocês agora Como que eles fazem Pra hidratar, né? A madeira, né? Depois que eles cortam Ali, ó Eles não precisam de ninguém Eles só ativam Faz um cronograma, né? Um horário E começam a molhar E começam a molhar sozinha As madeiras Pra todos os lados Super interessante, né? Aqui é Como que fala, Alex? Esse negócio A água que vai pra toda a cidade Aí aqui tem Quem souber o nome disso Que eu acabei de esquecer Eu não lembro em português Que é Que regula a água Pra cidade, né? Aqui, olha a diferença Da água Que a gente bebe Aqui nessa cidade Olha Cristalina a água Cristalina Gente, olha só A cor dessa Dessa Água Fico até sem palavras Falando da água Agora uma parada Pra abastecer Aqui nessa paisagem Maravilhosa Da outra cidade Que eu não sei qual é A gente tá indo Pra Grunau E meus filhos Estão papando agora Abastecendo O Alex vai pegar A aguinha fresca aqui Tem coisa melhor, gente? Não tem, né? Você ia ter tudo de graça Ai, ai Oh my God Gente, voltei Encontramos meio que Sem querer Um espaço Onde você pode estar Fazendo piquenique Com a sua família No verão Né? Aqui Aí aqui você Coloca as coisas aqui Uma pequena mesa Olha Uns bancos Aqui outra mesa Aí Aqui pra você fazer Uma fogueirinha Júnior tá destruindo, Júnior? Olha aqui Olha o pé aí, Alex Olha aqui Eu vou sentar aí E ali tem uma casa de madeira Lá na frente Vamos andar Vamos seguir Tem que andar Aqui Aqui Mas tá trancado Eu não sei Talvez tenha que pagar, né? Talvez tenha que pagar, né? Não? Isso aqui? Porque tá trancado? Agora a gente tá Em seis quilômetros e meio Eu acho, né? Já estamos andando Há uma hora e meia Mais ou menos E Quem não quer andar Num lugar desse? Você nem sente Não sente o corpo Não sente As suas pernas Ficam normais Porque você tá caminhando Conversando Então você não sente Que você andou isso tudo Olha só, gente O caminho Que coisa linda A gente nem quis Ter nome dessa cidade Entre Schenstein E Grunau, né? Essa cidade, né, Alex? É Agora vocês deixam aqui No banco de descrição Quem não gostaria De estar aqui Andando nesse caminho Maravilhoso Chegamos aqui Grunau Em Alm Aqui atrás Tem um parque Que a gente encontrou E eu acho Que aqui tem que pagar Não sei Mas É muito legal Muito legalzinho aqui E aí falta pouco A gente chegar no centro 400 metros E a gente chega no centro Quando chegar no centro Eu falo pra vocês Então, pessoal Vim contar hoje Pra vocês um pouco Sobre como foi O meu passeio Que eu fiz até Grunau Tá? Na verdade A gente foi Na uma cidade Antes Que eu já tinha Ido antes Que eu vou Lembrar o nome E anoto aqui embaixo Pra vocês E Meu filho Queria muito, muito, muito Ir no castelo E acabou que Eu falei Não, eu quero caminhar E a gente resolveu caminhar E isso se foram 3 quilômetros 4 quilômetros Quando a gente viu A gente fez 7 quilômetros Pra ir 7 quilômetros Pra voltar Isso tudo caminhando Sem ter que carregar Filho no colo E meus filhos Super atenciosos Eles 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 Queriam andar Mais E mais E mais E Chegamos na cidade Vou mostrar aqui Uma fotinha Aqui Ou aqui Porque Resolvi Vim falar Pra vocês Porque A bateria Tinha acabado Né? E É complicado Você falar Ah, eu fiz 7 quilômetros Porém 7 pra ir 7 pra voltar Mas Você não mostrou A cidade No final Você que Acabou Ou seja A bateria acabou Eu não tinha como Continuar gravando Com o celular Também Tinha acabado E Eu consegui tirar Algumas fotos Com o outro celular Do meu esposo Pra Estar mostrando pra vocês Que realmente A gente cumpriu E 7 quilômetros Indo E 7 quilômetros Voltando A gente Tomou um super sorvete No final Do passeio Meus filhos Brincaram muito Eu Brinquei um pouquinho De tirolesa Que quase todas as cidades Aqui tem uma tirolesa Pra gente brincar E Eu vou deixar as fotos Aqui pra vocês Verem Tá bom? Então espero que vocês gostem Desse Desse Passeio lindo Maravilhoso Que nós fizemos Essa aventura Na verdade Né? E Essa Como posso estar falando? A história Né? De 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 viver Vivenciar isso Pela natureza Poder passar a história Pra vocês E eu quero Sempre que eu puder Estar mostrando pra vocês Essas histórias As histórias E tudo que a gente Tá vivendo aqui Tá bom? Os passeios Que a gente faz Eu faço questão De levar vocês Junto comigo Então até logo Tchau 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 Obrigado.